Ó, chegando o final de ano e você fica aí pensando também, como que você passou o ano ou como que vai ser o próximo ano, com aquela sensação talvez de que ao menos esse ano você sequer saiu do lugar. Isso passa pela tua cabeça? Na minha passa, aliás, na minha já passou. Durante muito tempo eu também era assim. E isso também acontecia comigo. Mas tudo mudou. E hoje eu já fico pensando o que eu quero criar pro ano que vem, o que eu quero cocriar pro ano que vem. E aí eu resolvi criar pra vocês uma live, que é a última live do ano, onde eu vou revelar alguns dos meus ritos, meus rituais de início de ano. Em que momento que eu faço, em que momento que eu visualizo, como é que eu escrevo, que técnica que eu faço, o que é o que você pergunta o tempo todo. Como que a Elaine faria isso? Alguém se identifica? Como que a Elaine agiria dessa forma? Como que a Elaine pensaria aqui? Como que ela faria isso? É, vocês me contam. Então eu vou revelar muitos desses ritos, né? Muitos desses rituais. Vou revelar muitos deles na última live. Tá feliz ou muito feliz? Garanta agora a sua inscrição gratuita tocando em Saiba Mais. Garanta agora a sua inscrição gratuita.